Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês que é mais uma movimentação que, olha assim, me deixou um pouco... Eu vou mostrar pra vocês hoje, é uma coisa bem delicada, meus amigos, que é mais uma prova da tendência global sobre os motores flex e a Honda, ela fez mais uma movimentação no seu mercado internacional e geralmente vocês sabem que eu não trago vídeos com essa dinâmica, né, eu prefiro trazer vídeos que mudam, que vai significar alguma coisa pro nosso mercado brasileiro porém, dependendo da movimentação das marcas que já estão aqui no Brasil, né, que elas fazem no mercado internacional, eu trago pra deixar vocês antenados de tudo que tá acontecendo e tal, mas também Recentemente, vimos lançamentos aqui no Brasil que deixaram pra trás a tecnologia flex e eu vou mostrar pra vocês hoje como que, no cenário internacional, não é isso que estamos vendo É só o mercado brasileiro que é tratado dessa forma e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Mais uma CB300 é apresentada, meus amigos, mais uma não, né, uma variante da CB300 é apresentada e é mais potente do que a anterior E agora a tecnologia flex tá chegando lá e eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo Então, vem comigo que o vídeo tá muito bacana e se você precisar, não segure, hein, meu amigo Eu tô sentando na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias E também se inscreva no canal, deixa o likezão monstro aqui, porque só assim que eu vou saber que vocês gostam de vídeos com essa dinâmica Fechou? É nóis e bora! Olha só o que tá escrito na matéria aqui no Rush Lane, olha lá Com o lançamento da CB300 Flex, a Honda continua a ultrapassar os limites da inovação Oferecendo soluções avançadas que atendem às necessidades do cliente Do cliente é bom, né? E as preocupações ambientais Só pra vocês terem uma ideia que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje A Honda lá na Índia apresentou uma nova CB300, uma variante, né, da CB300 indiana Pra vocês terem uma ideia, né, como que a tecnologia flex Ela é muito buscada nos mercados internacionais Que é uma tendência global, né, com esse negócio de combustível sustentável, ecológico, né Então agora, por causa das leis de emissões poluentes cada vez mais rígidas Eles estão, todas as marcas, basicamente agora, estão querendo migrar pra tecnologia flex Pra quem não sabe, por causa daqui do Brasil, né, a Honda já tem essa tecnologia há anos, não sei lá Há anos, assim como a Yamaha também tinha E hoje já dá pra entender o porquê que a Yamaha tirou um pouco a FZ25 de linha na Índia Lembrando que o mercado indiano é um mercado bem maior que o mercado brasileiro, tá Lá são quase, são mais de um bilhão de pessoas Num estado do tamanho da Bahia Alguns falam que é do estado do tamanho da Amazonas Mas acredita ali, né, que é na região do Nordeste É do tamanho da Índia mesmo Então, pensa bem, um bilhão de pessoas amarrotadas naquele lugar É muita gente, é um mercado muito grande Então, eu vou mostrar pra vocês aqui no mercado No site oficial da Honda na Índia Só pra vocês terem uma ideia Aqui já está todo o site trabalhado, né Tecnologia flexível Flex e o próximo, né Isso aqui é a tradução do navegador aqui que fica meio complicado, tá E só pra vocês terem uma ideia A tecnologia flex que eles usam lá na Índia No etanol é que tem 85% de mistura de etanol no combustível Olha só que interessante, né Coisa bem interessante, por assim dizer Porque é uma CB300, né, que ela tem um diferencial Pra vocês terem uma ideia, né Ela tem, ó, a nova CB300 Flex construída pra funcionar com o combustível E20 e E85 Se comprometer o desempenho e contribuir pra um planeta mais verde E essa moto aqui em específico, tá Que eu já vou mostrar pra vocês Ela tem um sistema de rastreamento de combustível Olha só que interessante, tá Ela mostra no painel esse combustível A densidade de etanol que tem no combustível que ela vai estar usando Que interessante, né, meu amigo? Ela mostra no painel a densidade, qual que tá a densidade do combustível Quem dera se aqui no Brasil fosse desse jeito, né Mostrasse a densidade da gasolina, por exemplo, né Você colocou a gasolina ali e o próprio painel da moto já mostra quanto que tá a densidade do combustível Quanto de etanol dando combustível, né, aqui no Brasil Será que veremos uma tecnologia parecida? E olha só pra você ver, ó, como que eu não tô tirando essa informação do esfíncter, né Que nem muito... Vem comigo, ó O modelo de combustível Flex CB300F possui um painel de instrumentos totalmente digital Que oferece cinco níveis de ajuste de brilho E exibe informações importantes, incluindo velocímetro, odômetro, tacômetro, medidor de combustível Medidores de viagens duplo, indicador de posição de marcha e um relógio Um indicador inteligente de etanol alerta o piloto se o combustível exercer 85% de TO de etanol Olha só, meus amigos É muito legal, né É uma tecnologia e a Honda se reinventando nos mercados externos Aí eu te pergunto, meus amigos Aí eu te pergunto, queridinho Por que que eles não colocaram um sensor desse aqui no Brasil Sendo que o mercado brasileiro foi um doce pioneiro Foi um doce ou não o mercado pioneiro nessa tecnologia de etanol, né, meus amigos Então a gente pode ver que lá nos mercados externos a galera coloca até um sensor de qualidade no combustível Pra moto ver ali o sensor de qualidade Tirando também que a moto já tem computador de bordo mais eficiente Ela tem um controle de tração com modos de pilotagem Também tem, né, conectividade com painel Eu acredito, né, depois do que eu vi aqui Eu acho que a nova CB300 ela não tem conectividade com painel Olha pra você ver, ó, conectividade HSV-CS ativado na CB300 tradicional Que é a combustível Mas eu tava olhando aqui, né Essa nova perdeu a conectividade Mas ganhou esse alerta de eficiência Então é uma faca de dois gumes, né Não dá pros caras colocar tanta coisa assim na moto, né Dá pra colocar até dava, né Mas você sabe como é que é, né, meu irmão? Isso! E voltando aqui pro site A gente já consegue ver a tabela da nova CB300 Flex Aqui, ó, combustível Flex CB300 E aqui vocês podem ver que além de tudo isso Além dela ter ficado flex, ficado mais ecológica, menos poluente Ela ficou mais potente, meu irmão Exatamente, né Enquanto aqui, olha só pra você ver que interessante Enquanto nos mercados externos As empresas correm atrás da tecnologia Flex Faz de tudo, né Pra conseguir manter a potência Manter ali a dinâmica A disputa, né, dos seus modelos no mercado Aí a Marcia simplesmente aqui no Brasil Ela tira a tecnologia Flex E que se lasque Não atualiza câmbio Não atualiza motor E mantém o mesmo motor, né Por mais que seja um motor bom de qualidade Que tá no mercado há anos Tem peças a vera aí no mercado Mas é um motor ultrapassado, meus amigos Não tem como a gente olhar pra esse motor E não ver que é um motor ultrapassado E a Honda na Índia acabou de provar Que é possível mais uma vez E além de deixar a moto mais potente por lá A moto ainda ganhou uma versão mais inteligente Que no painel mostra ali, né A densidade do combustível Que é muito legal Eu não consegui algumas imagens Eu não consegui imagens do painel De uma forma mais eficiente Mas aqui, ó Olha isso aqui Essa imagem Retrata bem como que é o painel Olha isso aqui O sensor de combustível Aqui, meu amigo Olha o sensor de combustível O controle de tração aqui Vocês podem ver Tudo certinho Olha que painel É basicamente mesmo painel Só que ele tem mais informações Na tela aqui pra vocês Junto também com o E80, né Que mostra a densidade do combustível Eu achei de lascar, meu amigo E descendo pro preço aqui, né A nova CB300 Está pela bagatela De 170 mil rúpias indianas Que dá mais ou menos 11.509 reais, meu amigo Exatamente 11.509 reais Na cotação de hoje No mercado brasileiro, né Na rúpia hoje Então, uma rúpia vale 6 centavos de reais Então, lá na Índia 170 mil rúpias indianas Dá mais ou menos 11.509 reais Mas é isso, meu querido Tamo junto, né Espero que você tenha gostado do vídeo Eu achei essa opção, né De mostrar a densidade ali Do combustível Que a Honda bolou lá na Índia Muito legal, cara Eu achei show de bola Eu acho que já poderia ter Algo do tipo aqui no Brasil Pra gente ficar ligeiro Com os combustíveis, né Você sabe como é que é A nossa mijolinha Tinha que ter algo parecido aqui, né Fizeram lá Por que não fizeram o quê? Mas esquece, tá Segundo a Honda Brasil O projeto da CB300 Brasil É o original Tudo que vem por fora Não é o original, né Uma adaptação do original Mas parece que a adaptação Fica melhor Comenta aí o que você acha Tamo junto Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo É nóis E fui!